Como mudar um puxador de porta? Nível da dificuldade, um martelo, inspiração clássica ou tendência de eco. Os puxadores de porta fazem parte da personalização do seu interior, uma substituição ao alcance de todos, mas é preciso um modelo adaptado à fechadura existente. Irá precisar de um conjunto de novos puxadores de placa ou de roseta, um puxador de porta com pincha velho e uma fechadura com pincha velho. Basta ter uma chave de fendas, alicate, barbequim com broca de madeira de 6 mm de diâmetro, chave sextavada e alicate de ponta semicircular. Observe o equipamento para saber se se trata de um modelo com puxador de placa ou de roseta. Observe ainda a presença de passagem de chaves para a fechadura. Os modelos para casa de banho e WC permitem condenação no interior com cobertura de segurança do outro lado. Antes de comprar, considere o entre-eixo entre os orifícios de fixação da placa. Evitará ter de voltar a furar ou tapar os orifícios antigos. Nos modelos antigos, retire o pin que liga o puxador ao cavilhão. Retire-o com um alicate e puxe os puxadores de cada lado. Em modelos atuais, a base de puxador está montada na placa. Desaparafuse os eixos que suportam as placas e puxe os puxadores de cada lado. Se o entre-eixo do novo modelo estiver descentrado, instale o novo puxador pelo eixo central e assinal os locais a furar. Fure a porta com uma broca de 6 mm, mantendo o berbequim perpendicular em relação à porta. Encaixe de um lado a placa e puxadores equipado com o cavilhão e coloque o outro puxador. Instale os eixos e a parafuso do lado dos eixos mais longos. Os modelos têm sentido de abertura. Para modificar, retire o anel redentor na parte traseira do puxador. Antiga fechadura, a chave. Se a antiga porta da casa de banho ou WC fecha com chave, aproveite para a equipar com um jogo de pincha-velho interior duplo com abertura de segurança no exterior. Como o novo sistema de fecho se movimenta com o cavilhão, deve substituir a fechadura encastrada na porta por uma com pincha-velho. Retire a chave, os puxadores e as placas antigas. Desaparafuse o bloco de fechadura. Retire os dois parafusos e retire o bloco. Novos puxadores e fechadura. Instale a nova fechadura e a parafusia no encaixe da porta. O princípio da instalação das placas é idêntico. E se o entre-eixo das perfurações for diferente, deverá realizar novos furos. Instale os cavilhões no sentido da ranhura. Coloque o puxador e instale o outro. Introduza os eixos de fixação de placas e a parafuse do lado dos eixos mais compridos. Aperte os parafusos sextavados existentes nos puxadores. Cada puxador está bloqueado no cavilhão por um parafuso sem cabeça. Desaparafuse-o. Retire o espelho de roseta e desaparafuse. Retire o puxador e faça o mesmo do outro lado. Não precisa de retirar o parafuso sem cabeça. Retire os espelhos dos novos puxadores de roseta. Instale o cavilhão na porta e introduza os novos puxadores. Fixe as rosetas e bloqueie os puxadores com os parafusos sem cabeça. Termine com a instalação dos espelhos e verifique o funcionamento do trinco. Uma substituição rápida que dá um novo visual à porta. Aperte os novos puxadores com os novos puxadores com os novos puxadores.